Temos aqui a opção de Rosa Maria, Bruno Honório e Tandara. Então, foram as três mais votadas pela nossa audiência na enquete que a gente fez junto a eles. Tandara, Rosa Maria e Bruno Honório. Para você, Cacá Bizocchi, quem foi a oposta de 2021? É muito difícil a gente colocar Bruno Honório na disputa, porque a gente não teve oportunidade de acompanhá-la na Polônia nesses últimos meses. Ela fez um ótimo início de ano. A Tandara eu deixaria de fora exatamente pelo episódio que a tirou dos Jogos Olímpicos e acabaria ficando com a Rosa Maria. A Rosa Maria exatamente por isso, por não ter acompanhado a Bruna e o episódio da Tandara nos Jogos. A Rosa veio da Itália com uma boa campanha, brigou pela posição, conseguiu ser importante para o Brasil na caminhada olímpica. Então, eu fico com a Rosa Maria. Foi uma votação, então, de exclusão, Cacá Bizocchi. Deixa eu trazer aqui os outros nomes que fizeram parte da votação. Eram seis nomes nessa categoria. Além da Bruno Honório, da Rosa Maria e da Tandara, nós tínhamos também Tiffany, Lorene e Ariane, que jogou pelo Brasília Vôlei e hoje está no Dentio Praia Clube. Pedro Mosca, Rafaelzinho, acho que fez uma cara de quem está em dúvida ou quem colocaria outros nomes. É isso, Pedro Mosca. Primeiro, só para... Desculpa, quem foram as outras três levantadoras que estavam entre as seis? Deixa eu trazer aqui os nomes das três levantadoras. A gente está se baseando no ano, tá? Então, considerando o ano, Juma. Eu tive que fazer esse discurso para falar da Juma. Bruninha e Dani Lins. Dani Lins, Bruninha e Juma. É porque eu esqueci de falar da Bruninha. Eu não podia esquecer de falar da minha levantadora do Curitiba porque ela fez aquele time jogar como assim, ó. E esse ano no Fluminense de novo, ela está fazendo uma Superliga excepcional. O que essa menina está jogando é, assim, ó, impressionante. Eu até acho que ela deveria ter entre as três. Eu até esqueci de falar dela, tá? Porque eu acho que ano passado ela foi melhor que a Claudinha, tá? E ela fez uma Superliga muito mais regular que a Roberta. É porque, lógico, a gente acaba vendo os times que estão lá na frente, né? Que chegam lá nas finais. E aí é por causa do todo o time, né? Todo o contexto, estrutura, etc, etc. Mas eu não podia deixar de falar da Bruninha aqui. Falando das opostas, é... Assim, eu vou tentar tirar esse... Eu joguei... A Tandara jogou contra mim, então, assim, é difícil, né? Então, eu vou tentar tirar esse contexto da Tandara, estar com esse problema dela aí do negócio do doping. Eu vi... Eu... Não que eu tenha visto a Bruna jogar, mas eu acompanhei muito de noticiário dela, sim. E o tempo inteiro ela é a maior pontuadora, a maior pontuadora, a maior pontuadora dos jogos dela na Polônia. E o Kaká também deve ter visto, pelo menos, essa parte aí, né? Que é o tempo inteiro, como ele falou, a gente não conseguia ver, mas a gente tinha lá a notícia. Bruno Honório, a maior pontuadora. Bruno Honório, o tempo inteiro, a maior pontuadora, né? A Rosa Maria também ficou entre as maiores pontuadoras, se não me engano, do campeonato italiano, né? E o campeonato italiano, a gente sabe que hoje é um nível acima aí do campeonato da nossa Superliga, né? Ou seja, teoricamente é um pouco mais complicado e mais competitivo jogar lá do que aqui. Mas, assim, é que a Tandara faz uma diferença enorme aqui na Superliga, assim, ter ela como oposta no seu time, ali é certeza de 20 pontos para mais por partida, né? Pelo nível do nosso campeonato, assim, é muito difícil marcá-la. Ela é inteligente para jogar, ela tem todos os golpes, assim, é difícil eu não voltar na Tandara porque eu não vi a Rosa Maria e a Bruna Honório jogar, eu tenho só notícias, né? Viu a Rosa Maria jogar um pouco ali na Olimpíada, mas o meu voto seria na Tandara porque ela jogou sempre bem contra o meu time e eu sempre fiz mais de 30 pontos em todos os jogos contra a gente. É triste falar isso. Boa, Pedro Mosca. Obrigada, Pedro Mosca. E você, Tene? Tenei muito a Bruna Honório lá fora, né? Acompanhei mais a Rosa e as outras opostas aqui do Brasil, inclusive a Tandara. A Tandara é aquilo que o Ivan Mosca falou, né? Ela, num momento de decisões, pelo menos aqui na Superliga, ela fez muito a diferença, pontuação sempre acima. Ela podia não estar bem no jogo, não estar pontuando tanto, mas, assim, ela ajudava, às vezes, num saque, numa vibração, numa energia. No último momento ali, ela virava uma bola que precisava, mas eu acho que eu vou ficar com a Rosa porque ela teve uma aspiração ao sair do praia aqui e na sua primeira experiência na Itália, no qual ela mudou completamente a maneira de jogar dela. Aqui no praia, ela foi muito criticada, ela estava tentativa de ponteira passadora, oposta, ficou naquela variação, mas lá na Itália, ela se encontrou, ela voltou a fazer o seu jogo, de chamar o jogo de vibratar, ela tem aquela vibração enérgica, que ela bate no peito, que ela xinga, mas esse ano eu vou ficar com a Rosa. Para a gente fechar, então, a categoria, você, William. É assim, como o Pedro falou e o Kaká, a Tandara é diferenciada. Eu acho que, independente do que aconteceu com ela, e também eu critico se foi realmente, se tivesse certeza toda do doping, mas ela é uma jogadora que eu tenho oportunidade tranquila de falar. Quando ela jogava comigo lá em Araçatuba, eu cheguei para ela e falei, Tandara, estou precisando de alguém jogar como ponteira. E vou te falar uma coisa, se você for como ponteira, você tem chance de ir para a Seleção Brasileira. Isso para 2012. Por quê? Como oposta, lá na Seleção Brasileira, tínhamos a Sheila, e quem estava jogando de oposta naquela época era a Natália. Eu falei, você não vai ter uma chance, e você vai ter uma chance de brigar como ponteira, e possivelmente o Zé Roberto pode ir. E eu falei, e ela se adaptou muito bem, jogou como ponteira para mim lá, e foi muito bem. Agora, a Tandara é impressionante aqui. A gente sabia que a bola ia para ela, e ela rodava. Mas na Olimpíada, ela não jogou praticamente nada. Ela foi muito mal. Então, se a gente está falando do ano, a Rosa Maria, pelo que a gente soube, que ela jogou na Itália, e o que ela foi importante para a gente na Olimpíada, eu também fico com a Rosa. A Bruna eu também não tive a oportunidade de ver, então não sei se eu estou sendo injusto, mas eu não vi nada da Bruna. Estou falando que eu vi a Tandara jogando no nosso país, e vi a Tandara, que a gente contava com ela mais do que foi na Olimpíada, e eu vi a Rosa, acompanhei a Rosa, e a Rosa na Olimpíada. A Rosa foi fundamental para a gente na Olimpíada. Então, o meu voto vai para a Rosa Maria. 3 a 1, então, Rosa Maria. A Rosa Maria, pelo nosso time de especialistas, foi eleita a melhor oposta. Vamos ver aqui o voto dos nossos Golden Setters. Rafael Zito, eu vou pedir para você comandar, a partir de agora, a retrospectiva, porque eu estou com um problema no áudio. Fui informada aqui, a gente estava tentando identificar quem estava com um problema no áudio, então sou eu. Vou ficar mutadinha, vou ficar caladinha, só fazendo a operação aqui, da nossa retrospectiva. Então, traz, por favor, aqui o resultado. E antes de eu me mutar e de eu ficar calada para sempre, eu só queria perguntar para o Cacá Bizó, que já que ele fez uma opção de exclusão para se chegar o nome da Rosa Maria. Cacá, estamos mal de oposta a isso? Não tivemos uma grande oposta no ano? Não, eu acho que a Tandara ainda é a melhor oposta brasileira. Não tenho dúvida disso. Eu só vejo o seguinte, ela foi suspensa por DOP. tem a segunda prova, ela contesta, tudo bem. Mas, pela agência internacional, pelo comitê internacional, ela está suspensa por DOP. E, para mim, um prêmio de melhor jogadora não pode ser dado a alguém que está sendo acusado de DOP. Essa é a questão. A melhor delas é a Tandara, na minha opinião. mas... Perfeito, Cacá Bizó. Então, tivemos aqui dos comentaristas três votos para a Rosa Maria, um para a Tandara e o público, Vanessa, nossa audiência. Ele já o quê? Está aí, ó, equilibrado, mas Bruno Honório ganhou 31,3%. Rosa Maria em segundo, com 26%. E a Tandara em terceiro, com 21,8%. O Pedro Mosca falou muito dos números da Rosa... da Bruno Honório, né? Ela é a recordista em pontos da história da Liga Polonesa em uma temporada, né? 656 pontos na temporada passada. A marca anterior era da Bracocevic, com 6,39%. Ela mudou de time na Polônia e continua se destacando. Então, a nossa audiência aí premiou a Bruno Honório por esse momento que ela está vivendo no voleibol polonês. Então, ela foi eleita a melhor oposta. Já passamos para as gringas aí, opostas. Ah, que dureza, hein? As três mais votadas. Haki, simplesmente a MVP do Mundial de Clubes. Egono, que foi campeã da Champions League pelo Conelliano, além da Itália, né? Foi MVP também da... Foi MVP do Europeu, da Champions League, dos dois Europeus, Seleção e Clube. E a Boscovich, que carrega essa serve aí quase que nas costas, quase que sozinha. Então, temos aí as três mais votadas e, além delas, estavam na lista Drews, dos Estados Unidos, Goncharova, da Rússia e a Karakurti, da Turquia. Eu vou começar pela dupla, ela é da família Carvalho. Eu vou começar com o William. Vai, William. Começa por você essa disputa. Vai roubar o Carvalho. Olha, eu... Vou falar o seguinte. Três extraordinárias jogadoras, tá? Mas essa é a minha posição. Primeiro, nós aqui, né? Rafa, Kaká, a gente já falou na Olimpíada. Não tem Sérvia, né? Boscovich, voleibol, clube. Uma coisa impressionante, é. Ela bate 60 bolas em segundo, bateu 10 bolas no jogo. Pode dizer. A levantadora não tem nem... Ela tem só que treinar, olhar pra onde tá e vai pra ela que ela tenta resolver. Pra mim, as opostas são aquelas jogadoras que decidem. que na hora H que você sabe que a bola vai pra ela e ela decide. Pra mim, é a Boscovich. Essa jogadora. Mas a Egolu... Isso é. Talvez eu seja até bombardeado aí pelos fãs. Tão me ouvindo? Tô. Pode falar. Deu uma travadinha, mas já voltou. A Egolu... Eu posso até ser bombardeado pelos fãs, mas num momento decisivo, a Egolu peca. Foi assim na Liga das Nações contra o Brasil. Foi assim agora ali no Mundial. Ela vai fazer os seus 30 pontos. Ela foi... Fez 35, eu acho. Mas aquela bola decisiva, aquelas duas tardes 22, 23, se vai pra ela, vai pra fora ou vai no bloqueio, eu acho que ainda... Isso aí não amadureceu ainda, né? Nessa extraordinária oposta. Então, por isso, eu acho que a Boscovich é mais decisiva nesse momento. Então, pra mim, o voto vai pra Boscovich, Egonu e a... Esqueci o nome dela. Raque. Raque. Isabelle Raque, né? Que também, né? Vem lá de uma seleção. Ela só pode mostrar o seu talento em clubes, porque a sua seleção ainda não desponta a nível mundial, né? Mas eu fico com a Boscovich. Não sei se eu me fiz entender. Não estou falando mal do Egonu, pelo amor de Deus. É só que acho que naqueles momentos decisivos, eu já vi várias vezes isso acontecer contra o Brasil, contra os Estados Unidos, e agora também vim no Mundial, apesar dos 30 e poucos pontos que ela fez lá. Perfeito, William. Primeiro voto pra Boscovich. Opa, Boscovich. Não, não sou muito... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não, o Pedro Mosca e o Cacá me ouviram, hein? Então, vamos lá. Vamos com o Pedro Mosca. Então, depois a gente volta pra Tene. Eu ia já passar pra Tene. Mas, Pedro Mosca, segundo voto. Cara, eu vou pegar o gancho aí das palavras do William aí. Eu tenho a mesma percepção que o William tem, assim. Porque eu acho que a Egonu, ela, em determinados momentos do jogo, em determinados momentos do jogo, ela erra demais, às vezes. É muito ataque pra fora, numa paralela que ela... Eu chamo que é diagonal pra lá, assim, né? É a paralela que a pessoa ataca na diagonal pra lá. Vai pra fora da quadra ainda, assim, né? Então, ela erra umas bolas que não tem porquê errar, digamos assim, né? E eu acho que ela ainda é inconstante, apesar de ela fazer 30 pontos. Mas é lógico, uma pessoa que recebe 60 bolas por jogo e pegando a bola da altura que ela pega, é impressionante. E ela tem umas tiradas espetaculares. Ela deu uma menor no Mundial agora, que eu fiquei embasbacado, assim, pra falar a verdade. Lá na saída, ela deu uma menor, pegou no pé, se eu não me engano, da Claudinha, se eu não me engano, ali, foi uma coisa, assim, impressionante o alcance que ela vai e os ângulos que ela acha, né? Mas pegando o gancho do Willian, se a Egono tiver 60 bolas pra atacar e a Boscovich tiver 60 bolas pra atacar, a Boscovich vai fazer 45 pontos e a Egono vai fazer 30. Porque a Egono ainda erra demais. Ela tem que ser mais regular. A hora que ela engranda, ela faz os 40, 30 pontos dela ali. Mas, cara, você saber que a bola vai o tempo inteiro pra você, na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a bola pra Boscovich ali na série. Eu coloquei o triplo, quatro, tem cinco bloqueando a mulher lá. Eu já tive um time de infantil que subiu o quatro, não bloqueio lá, a menina errou, tava quatro, não bloqueio lá na ponta, já vi isso. A Boscovich subiu lá, entendeu? Cara, e ela ainda resolve, pra mim, ela é impressionante, mas eu ainda quero falar da Haki, porque essa menina também é de outro planeta ali. E eu tenho que falar da Haki, porque a minha mulher, a Liz, tá jogando lá na Suécia, a Haki é sueca, eu tenho que falar um pouco dela. Também pra puxar o saco lá do campeonato sueco, onde a Liz tá jogando. Inclusive, ela acabou de mandar um beijo aqui pro Willian e pra Tênia aqui. Eu falei pra ela que eu tô aqui. Então, assim... Ela não mandou beijo pra nós, fiquei chateada. Tô brincando. Mas é que eu falei, tô falando com o Willian. Tô aqui com o Willian e com a Tênia, eu falei assim, não falei onde é que eu tava no saco de área. Aí, assim, o que essa Haki jogou na final do Mundial agora, essa menina também é impressionante. Ela é muito boa de bola. Ela tem uma regularidade ali, ela tem os ângulos, ela sabe o que ela faz, apesar dos 22 anos de idade dela ali. Eu sei que a Ego não tem 23, se eu não me engano, né? A Boscovite eu não sei. Mas eu acho que, cara, a Boscovite pra mim ainda é impressionante. Pra mim, ela também é... eu fico com ela com o melhor oposto aí. Eu vou com o relator. Show de bola. Então... Eu tô igual o Gurja, né? Eu tô igual o Gurja. Falando pra caramba já. Daqui a pouco vocês fazem assim, ó. Tem um tempo pra mim aqui embaixo, Moscovite. Um minuto. E vai mostrando a plaquinha assim, ó. Boa, Pedro Moscovite. Não, por enquanto tá tranquilo, viu, Pedro Moscovite? A gente já gravou com o Gurja, e ele fala um pouquinho mais que você. Não é... Você tá quase lá. Vamos voltar pra Tene, que ela voltou lá. Deu uma queda aí de conexão, mas ela já está entre nós novamente. Tene, sobre essas três aí, o Boscovite também? Vai fazer 3x0? Então, né? Hoje eu ficaria entre Boscovite e Isabelle Hague, né? Pelo que a Isabelle Hague fez nesse Mundial, né? Jamais ficar até aí a Egonu, pelo amor de Deus, que jogadora é essa, né? A qualidade física dela, tipo, de salto, né? De alcance, é incomparável. Mas a Boscovite, em momentos de pressão, é impressionante. É impressionante. Você pode botar uma parede de concreto ali que ela vai conseguir rodar. Propriamente no saque também, ela tá sempre forçando, ela sempre faz uma passagem... Ela nunca deixa de dar um saque só no saque, né? Ela fica, às vezes, uma passagem a mais ali sacando, ela dá continuidade. Eu vou ficar com a Boscovite, mas eu queria destacar como o Pedrinho destacou aí a Isabelle Hague, porque ela tá fazendo uma temporada incrível. Show de bola. Três votos pra Boscovite. Chegou a vez do Kaká Bizó, que sofreu com a gente, como a Sérvia tava no Grupo do Brasil. A gente perguntava pra ele, nos programas ali, antes da Olimpíada, como parar a Boscovite. E é uma missão quase impossível, né, Kaká Bizó? Fale aí das três e quem é o seu voto. Então, eu queria, primeiro, que ficasse muito claro o que eu vou falar agora, né? Muito claro. Não tô desmerecendo ninguém, não tô diminuindo ninguém, mas existe uma diferença muito grande das três opostas que a gente tá tentando escolher uma agora, pras três opostas brasileiras. e isso tem feito a diferença, às vezes, nos confrontos internacionais. Entre as três que a gente tá falando, eu vou constituir a unanimidade. Boscovite, pra mim, é a melhor do mundo e a Sérvia, pelo que jogou em Tóquio, não teria chegado a medalha de bronze se não fosse ela. Perfeito, Kaká Bizó. Porque a Sérvia, que, na verdade, não era um time, né? Era uma dupla de vôlei de praia jogando na quadra, porque era só Boscovite e o Mionovic jogando. Mas tá aí... Rafa, uma foto que o SAC Viagem colocou hoje no Instagram mostra muito bem isso. A Popovite saindo na cintura da rede, a Folique tá do outro lado já indo pra marcar Boscovite e a Ognenovic deitando pra jogar ela pra saída. Cara, se ela solta com a Popovica, a Popovica afunda a Folina no meio da quadra ali. Falou, falou, a Vanessa já traz aí, ó. Ó a Folinha. Ó a Folinha, ó a Folinha. Eu gostaria que o Kaká repetisse o nome da levantadora da Sérvia, porque eu nunca consegui na vida. Por favor, ele falou de uma clareza que eu quero pegar isso aí de novo. Como é que é, Kaká? Ognenovic. Nossa, eu não consigo. Não vai. Fala, Maia. Maia tá bom, né? Vamos ter intimidade. Eu vou na Maia. Ô, Pedro Mosca, a gente tem um serve aqui na nossa audiência. É um serve que aprendeu a falar português porque gosta do voleibol brasileiro e fala muito bem português. Aí, outro dia, ele tava ensinando as pronúncias pra gente. E aí, ele falou que é Boscovich, Boscovich. Buxa, a gente fala busa, é buxa. É com o acento, né? É. Onienovic, o som do G é o som de I. Onienovic, Maia, Onienovic. Mas a gente fala só Maia. Mas, assim, muito legal ele ensinar pra gente a pronúncia correta, né? Desde então, a gente começou a falar Boscovich. Mesma coisa com as italianas. Temos brasileiros que moram na Itália também aqui com a gente. Eles ensinaram que tem que ser egono, não egonu, como a TV nos ensinou. E várias outras pronúncias aí. Ô, Vanessa, vamos jogar a bola lá, pra bola ser encratada. Vamos jogar pro Guilherme. O Guilherme quer falar. Só pra falar uma coisinha. Agora, como treinador e... Nós temos mais dois treinadores aqui. Se você for... A gente falou isso, né, Cacá, na Olimpíada. Se você for treinar pra jogar contra a Sérvia, é muito fácil você treinar pra jogar contra a Sérvia. Vamos fazer o treinamento pra jogar contra o time da Sérvia? Não tenho dúvida de qualquer treinador que vai fazer. Não vou dizer esqueça totalmente, mas relaxa. Fica uma só aí, e vamos duas pra lá, e vamos ficando. Aquela menina vai rodar uma bola antes. Agora, o problema é o seguinte. Você vai treinar, vai fazer isso, e não vai conseguir. Porque ela roda. Essa é a que eu acho que é a definição da Boscovich. Nenhum treinador vai fazer um treino diferente do que eu tô falando. É impossível. Você vendo um vídeo da Sérvia, mas é fácil fazer o treinamento. Agora, se vai pegar ou não, se vai conseguir ou não, não sei. Então, nós temos que fazer o seguinte. Deixa ela rodar e vamos rodar. Quem sabe ela erra uma bola, a gente faz um ponto. Mas essa é a minha definição da Boscovich. Talvez, Willian, a gente colocando quatro pra bloquear, como você já falou, que de repente a gente consegue pegar ela. Porque duas e três já tá difícil. Vamos botar quatro pra bloquear. Definição perfeita do Willian e o Pedro Mosca que é revolucionário. Já teve time dele bloqueando com quatro. Ele quer continuar fazendo... Mas eu vou até perguntar pro Cacá. Teve uma história, não teve, Cacá? O Cacá deve saber que eles queriam trazer um líbero pra rede. Um líbero de rede. Não chegou a ter uma história dessa? Então, não. Eu acho que eu que comentei uma vez que eu acho que a próxima mudança era ter o líbero da rede, né? Já que tem o líbero no fundo, era colocar alguém que só fosse bloquear. Mas foi ele. Ah, tá. Caramba. Mas acho que não seria um quatro, né? Entraria no lugar de alguém pra bloquear com quatro. Então, Vanessa, chegou a hora da gente ver agora aqui qual foi a escolha do fã de vôlei aqui, os Golden Setters. Caramba, hein? Boscovich. Ela ganhar não surpreende, mas com essa vantagem em relação às outras duas, 61,6%. Llegou no IHAC, ambas com 16,4%. Tá aí, Boscovich. Escolhida a oposta gringa de 2021.